Superior Tribunal de Justiça suspende decisão que obrigava a Prefeitura de São Luís a repassar R$ 277 mil por dia ao setor de transporte do município. O repasse para o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luís, no Maranhão, seria uma forma de compensar as empresas pelas medidas tomadas pela Prefeitura para conter a pandemia do novo coronavírus e que reduziram drasticamente o movimento de passageiros. Além do repasse diário de R$ 277 mil em favor do Sindicato, a liminar do Tribunal de Justiça do Estado determina à Prefeitura o depósito dos valores referentes ao déficit acumulado em 44 dias de quarentena que antecederam o lockdown decretado no município. No pedido de suspensão, o município alegou que a transferência de recursos imposta pelo tribunal causou grave lesão à ordem pública e à economia municipal. No STJ, o presidente, ministro João Otávio de Noronha, ao analisar o caso, destacou que não cabe ao judiciário assumir o papel de gestor nesse tipo de situação. Segundo o ministro, o aliminar do Tribunal Maranhense causou lesão à ordem pública, já que estipulou a garantia de uma ajuda emergencial a ser paga pelo poder público às empresas concessionárias do serviço de transporte. O ministro lembrou que as empresas interessadas podem discutir judicialmente o reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, mas essas questões devem ser examinadas de forma individualizada.